Oi gente, hoje iremos aprender como faz e como é feita a segunda voz na música Alma transparente de Chico Rei Paraná, participação Leonardo, abrindo o arquivo, violão, primeira voz, segunda voz, vamos ouvir um pouquinho. Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho, te dei amor e paz, te dei afeto, atenção, te dei cuidados, tão especiais. Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo, te dei meu coração, porém fiquei a ver navios nesse mar, de angústia e solidão. É sempre assim, a gente chega de alma transparente, joga aberto e limpo, como eu joguei. Mais uma vez aqui, vou abaixar o violão. É sempre assim, a gente chega de alma transparente, joga aberto e limpo, como eu joguei. Aumentando o violão. Mas a pessoa traz cartas na manga, plepa e ganha um jogo que não mereceu. De novo a segunda. Eu vou mudar. Vou abaixar a primeira. Vou nivelar meu pensamento aos outros. Só a segunda. Vou viver assim. Vou assumir uma outra postura. Vou viver melhor, vou pensar mais em mim.